Antigamente... As antigas? Pamela velha que faz comida boa, né? Vocês gostam das velhas? Pamela velha que faz comida boa, né? Então nós vamos lembrar... Antigamente a música sertaneja era cantada assim, ó... Justamente sem vergonha... Vamos junto! Ele diz agora qual foi o preço Que ele pagou pra levar de mim O que é que ele tem e que eu não tenho Que lhe aconteceu tão fácil assim Mas amo tanto e não vou permitir Estão preparados, seja como for Vou cobrir essa aposta que ele fez E essa briga eu não quero ser um perdedor Se ele der o carinho eu lhe dou perdura Se ele der a fé eu lhe dou atenção Se ele der o carinho eu lhe dou Para não perder o seu coração Se ele perder... Se ele der o carinho eu lhe dou Já estou disposto a livrar minha vida Para não perder essa guerra de amor Se ele der o carinho eu lhe dou Se ele der o carinho eu lhe dou Você me dizendo Agora querido, chegou sua vez Perceber os beijos tão divididos Entre dois amantes Estar com você Estar com você Não lembro Estar com você Não lembro Estar com você Uma mulher e dois homens É impossível Adeus, querida Eu vou partir nesta hora Fique com ele agora Viver em Deus não é fim de dar Se eu pudesse te contar Como eu sofro noite e dia Se eu soubesse onde estás Ao teu lado eu vou sair Faz um ano que eu choro noite e dia Faz um ano que eu padeço De saudade vida minha Faz um ano que eu padeço De saudade vida minha Viver em Deus não é fim de dar 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 Tchau.